Vem aí, Savannah Festival! Na nossa primeira edição, contaremos com a princesa do tecno, Eli Walter. O mestre do tech house, Soldera. As batidas fortes de Best House, de Hot Bullet. O nosso experiente, Tom Keller, com seu novo projeto Juno. E pra completar o nosso time, o maior artista brasileiro, ele, o rei da chinelada, Gabi. Anote aí na sua agenda, 30 de novembro, no mais tradicional espaço de eventos do Vale, Mansão. Eu sou a Carol Carvalho, fique ligado que em breve te trarei mais novidades. E aí